O Telefone do Sr. Harrigan estreou na Netflix e é uma adaptação de um conto de Com Sangue, livro de Stephen King. Toda adaptação do King gera curiosidade e interesse porque os seus livros são mundialmente conhecidos, mas são adaptados com sucesso para o cinema, para a TV, então muito se fala das histórias dele fora das páginas dos livros. O Telefone do Sr. Harrigan vai expor a amizade entre um menino vivido pelo Jaden Martell e um homem bem mais velho, o Sr. Harrigan, interpretado pelo excelente Donald Sutherland, é um excêntrico bilionário que vive recluso nessa cidade de interior. O menino é contratado para três vezes por semana ler livros em voz alta para o Sr. Harrigan. Ele é escolhido porque perdeu a mãe muito cedo, assim como aconteceu com o próprio Harrigan, então essa se torna a primeira ligação entre eles. Durante as leituras, eles conversam sobre temas dos livros, sobre questões da vida, desenvolvendo aos poucos ali uma amizade verdadeira. O menino, que transparece a solidão pelo olhar, sente dificuldades em lidar com o luto depois da morte da mãe. E o Sr. Harrigan, que não tem amigos e vive isolado, como se a sua fortuna fosse uma maldição, se apega à companhia do seu jovem amigo. Quando o Sr. Harrigan morre, o menino coloca um celular no caixão dele antes do enterro e, bizarramente, o celular começa a funcionar e enviar mensagens, ou melhor, responder a mensagens depois que ele é enterrado. Isso leva o menino a acreditar que ele está se comunicando com o Sr. Harrigan do além túmulo e essa é a parte mais sobrenatural do filme. Isso é o que o filme tem de mais assustador. Então, quem espera por uma história aterrorizante, já que é uma adaptação do Stephen King, né, vai se decepcionar. O filme é bom, porém ele é bem leve em se tratando de parâmetros King. Uma das perguntas que ficam no ar é o que acontece quando ganhamos um pouco de poder nessa vida? Que princípios norteiam as nossas decisões? Se você tivesse o poder de machucar alguém, você machucaria? Esse é um dos dilemas do menino na história, porque ele começa trocando mensagens de saudade com seu velho amigo, né, pra depois passar a contar sobre os problemas que enfrenta na escola. E quando, misteriosamente, seus problemas são resolvidos da forma mais trágica possível, ele se pergunta se teve algo a ver com o acontecido. Nessa história, o autor também faz uma forte crítica à forma como a gente vive atualmente, ocupando a maior parte do nosso tempo na internet, nas redes sociais, dependentes das conexões que fazemos no mundo virtual e cada vez mais desconectados no mundo real. Embora não seja uma história tão impactante, né, e que não vem agradando tanto a crítica, é um bom filme que nos faz pensar sobre algumas questões da vida, como limites do certo e errado, como enfrentar o luto, como não se perder da realidade, das coisas que realmente importam, como amadurecer enfrentando os desafios que a vida nos impõe. Poderia ter mais ação e mais elementos daquele terror que a gente espera do Stephen King? Poderia! E também um final mais bem construído, já que parece que o filme te pega pela mão no começo e te deixa meio que sozinho largado lá no final. Mas, de qualquer forma, é uma boa história, talvez mais dramática do que de terror, com uma pitadinha de sobrenatural. É isso, deixem aí um comentário sobre o que vocês acharam desse filme, quem já leu o conto, me digam se é uma adaptação fiel, porque eu acabei vendo o filme antes de ler o conto. E quem gostou do vídeo, deixa uma curtida, deixa um comentário, e se inscreve no canal. Até a próxima!